é bom juro e aí pessoal tudo bom com vocês meu nome é site valentin neste vídeo irei mostrar a vocês a nova ferramenta da trovo tá chamada programação de transmissão o que seria o programação de transmissão vou te explicar já já o que é tá antes disso deixa o like se inscreve no meu canal aqui no youtube e lá na trovo também tá certo brigadão vamos para o que interessa programação é quando você vai abrir sua live tal horário e tais dias exemplo eu faço live todos os dias no horário da tarde de duas até meia-noite então isso é uma programação a trovo colocou esse novo recurso para a gente utilizar nós streamers e os espectadores também para saber quando você vai entrar em live ou não para acessar esse recurso você aperta na sua foto vem estúdio de criação e em seguida você vem programação e vai aparecer aqui tá certo a depois que você sentar em programação você tem que deixar isso aqui ativo que se você não deixar isso aqui ativo ninguém vai conseguir verificar sua programação tá certo beleza você vem adicionar quando vier adicionar vai carregar um pouco e vai aparecer tudo isso aqui não se espanta bem simples isso aqui vai ser os outros horários que você vai entrar em live exemplo no meu caso eu entro em live de vamos supor 14 horas e vou até mais ou menos meia-noite mas eu não jogo somente um jogo então o que que eu posso fazer eu de 14 até as 20 disse eu vou botar aqui para exemplo aqui vai estar em inglês mas aqui vai ser segunda quarta mandei tios de terça o sd o sd quarta o ex-d acho que é assim que se fala enfim quarta tios de quinta friday sexta sábado e sando e domingo tá certo então isso aqui é bem fácil de segunda a domingo então eu faço lá em todos os dias então tem todos os dias aqui ó tá vendo ó vai tá ficando verdinho se preencheu e coloca categoria do seu jogo como eu vou começar a jogar na pex eu vou colocar pex aí previsão diga a seus espectadores o que vai transmitir eu vou começar jogando um apex legends e dependendo da do desenvolver da live outros jogos acho que nem colocar não preciso nem colocar vírgula enfim aí você vai lá e salvar quando você salvar vai ficar aqui de 14 às 20 todos os dias vou jogar pex beleza então se você quiser colocar mais outro horário você faz duas lives por dia você vem adicionar e coloca aqui por exemplo a de 20 que foi a hora que eu terminei de 21 a hora até 23 e meia somente na quarta e no sábado não seja também eu vou jogar um overwatch e você vai lá e coloca um overwatch eu estarei jogando partidas ranqueadas no overwatch ou eu estarei jogando com os subs entendeu beleza aí vai aparecer aqui e ainda falta alguns alguns horários né gente então a gente pode colocar por exemplo de de 20 horas de novo 21 horas até 23 e meia na segunda terça e só na que aconteça não sei exatamente o que eu vou jogar não tenho certeza que vou jogar então você coloca que não tem certeza entendeu que eu não tenho certeza vamos descobrir juntos o que eu irei jogar pronto vai ficar bem explícito aqui se você deixar desse jeito aqui já vai dar para o pessoal ver os horários que você vai entrar e como é que o pessoal vai verificar isso exemplo deixa eu entrar no meu canal quando qualquer pessoa entrar no seu canal vai aparecer aqui ó o próximo stream de site valentine é em duas horas aí ele pode clicar lembre-me quando ele apertar lembre-me quando estiver perto de abrir a live simplesmente ele vai receber uma notificação entendeu exemplo daqui a cinco minutos site valentine vai estar entrando em live além dele receber essa notificação ele vai receber também a notificação de quando você envia tá certo caso você se atrase você não faça live no horário que foi determinado lá as 14 horas depois de mais ou menos 30 minutos a trova envia deixa eu só confirmar se é 30 minutos é assim depois de 30 minutos a turma vai enviar um e-mail para você dizendo que você está atrasado e você deve abrir live caso você não consiga de jeito algum entrar em live vocês podem colocar aqui assim ó você volta lá a programação como eu coloquei de 14 às 20 você vem aqui nos três pontinhos editar nossa nossa aqui e coloca assim pessoal vou me atrasar peraí vou me atrasar hoje será de 16 horas não precisa nem modificar lá em cima então eles serão notificados tá certo entende não tem nenhum problema serão notificados e apareceram lá para eles beleza para quem está pelo celular é do mesmo maneira você aperta na sua foto vem creio estúdio esquerdo que seria programação e adicionar e faz as mesmas coisas aqui ó vai aparecer tipo bem direitinho adicionar um agenda você vai lá e adiciona do jeito que a gente tava mostrando aqui tá certo beleza isso aqui é bem legal bem simples acredito também que ó antes de mais ou menos uma hora exemplo deixa eu verificar aqui tradutor se você for ao vivo 60 minutos antes você entrar na live antes você tiver muito adiantado depois do horário os seus espectadores receberão também a notificação tá certo exemplo se eu abrir minha live a minha live 14 horas eu abri de uma hora da tarde eles recebem a notificação que você acabou de abrir tá certo essa notificação e também a notificação que você pode enviar tá certo qual seria qual é essa notificação que você tá falando site é aqui ó quando você abre lá e você pode botar aqui ó a notificação ele recebe essa e a outra do lembrete lembrete tá certo ok caso você não queira de jeito algum de jeito algum de jeito algum de jeito algum a que você queira remover dá não quero mais saber dessa nossa transmissão vou remover você aperta aqui aperta remover tá certo gente eu não vou remover que já tá ficando bem certinho só remover essa você vai remove aqui é para mover exemplo como assim mover vamos supor que você faz lives todas as quarta-feiras botar aqui quarta-feira adicionar quarta-feira Wednesday Wednesday acho que é assim que se fala a três horas da tarde até sete nossa horário gigante e você aí aqui tá terça aqui tá quarta só que você vai fazer live vamos supor que hoje é segunda e amanhã é terça e você não queira fazer live na terça-feira só vai fazer quarta depois terça aí você sobe pra cá você sobe isso aqui que se você subir isso aqui o sistema vai entender que terça-feira agora você não faz lá e você vai fazer quarta entendeu então vai aí lembrar as pessoas de quarta e não terça feira entenderam tudo certinho aqui se ficarem com alguma dúvida comenta aí embaixo que eu verifico tudo e tiro e não terça dúvida com vocês tá certo então é isso muito obrigado vou trazer mais vídeos sobre a trovo relacionada a qualquer coisa tá certo e acho que não tem muito o que falar isso aqui não bem simples e é isso obrigado obrigado até mais gente beijo beijo beijo